Quando a gente fala de microscopia, está muito relacionado isso daí, galera, com aquilo que a gente não consegue enxergar. Bom, professor, como é que eu vou conseguir estudar uma estrutura que eu não enxergo? Como é que eu vou conseguir olhar a célula? E por essa análise, por essa situação, nós tivemos aí o desenvolvimento desses microscópios. Na verdade, o que a gente chama de microscopia. Presta atenção. A microscopia, então, as células foram descobertas pelo biólogo chamado Robert Hooke. Isso em 1665. Pessoal, vocês sabem que eu não gosto muito desse negócio de data, de ficar decorando. Mas essa, infelizmente, vai ter que memorizar. Em 1665, um biólogo, um cientista chamado Robert Hooke, ele, obviamente, acaba desenvolvendo o microscópio que hoje a gente utiliza. Foi o primeiro microscópio? Não. Não foi o primeiro microscópio. Eu vou mencionar, na verdade, quais foram, qual foi, na verdade, o primeiro microscópio. E, principalmente, galera, quais são aí as suas características, tá? Bom, então, em 1665, Robert Hooke observava cortes de cortiça. O que é cortiça, gente? Ah, professor, é uma rolha. Tá, o que é a rolha? A rolha nada mais é do que uma célula vegetal. É a casca de algumas árvores, na verdade, mais grossas. Elas são cortadas finas e dão origem à cortiça, que vai dar, aí, obviamente, aqueles quadros de recado que tem a cortiça, que você gruda lá com um alfinete especial, ou que vai ter a munição, no caso aí, do vinho, né? Então, a garrafa de vinho tem lá o que a gente chama de arrolha. E essa rolha é um pedaço de cortiça, tá? Então, ele analisa essa cortiça e ele descobre, então, e denomina o primeiro termo que a gente chama, então, de célula. Então, na verdade, o que esse Robert Hooke, ele observou? Olha pra mim aqui da luzinha, por favor. Na verdade, a gente sabe que a célula vegetal, tá? Ela tem uma estrutura padrão, uma estrutura básica, que eu vou chamá-la, vou chamá-la de parente celular. Então, dentro desse parente celular, eu tenho aqui a membrana plasmática e eu vou ter aqui a célula vegetal, só que essa célula vegetal, ela tá grudada com outras células vegetais. Então, isso forma um emaranhado de substâncias. É claro que aqui dentro, a célula vegetal, ela tá viva, mas se a gente parar pra pensar a cortiça, ela foi arrancada da árvore. Se você presta atenção, você ficou numa madeira, numa porta, numa janela que é feita de madeira, ela foi arrancada. Então, é óbvio que a célula aqui dentro, ela já tá morta. Mas, Robert Hooke conseguiu observar esse espaço aqui dentro, esse compartimento, que ele deu o nome de célula, que significava câmara, que significava uma região delimitada. Então, a gente diz que é importante, o pesquisador analisou o corte, essa cortiça, em 250 vezes. Nossa, professor, é muito? Não, é muito pouco. Muito pouco, tá? E verificou a presença de compartimentos, que ele chamou de célula, do latim célula, que significa câmara. Então, foi Robert Hooke, em 1665, que analisou uma rolha, analisou um pedaço de cortiça, e nesse pedaço de cortiça, ele viu uma câmara dentro. Na verdade, um espaço vazio, delimitado por uma estrutura, olha atrás de mim aí, uma estrutura sextavada. E essa estrutura sextavada, pra mim, é a célula vegetal, é a parede celular, é o que dá a esse vegetal a possibilidade dele crescer, dele se desenvolver. Você para pra pensar, fala, caraca, professor, mas tem árvore aí de 30, 40 metros. Tem, mas se não tem osso, não tem músculo, como é que esse cara consegue ter esse tamanho? Através de pequenas estruturas, pequenos compartimentos, que ele chamou de célula. Então, Robert Hooke acaba denominando, em 1665, o termo de célula, de compartimento, de câmara. As células são as menores unidades funcionais e estruturais do organismo vivo. Elas são estruturas, geralmente, microscópicas e complexas, que não podem ser vistas a olho nu. Por isso a necessidade do microscópio. Elas são estruturas pequenas, microscópicas. E por isso, o primeiro registro de célula foi feito apenas após a criação do microscópio. Isso é óbvio, após a criação desse microscópio. Muito bem. Então, a gente já viu que você precisa desse microscópio para analisar as estruturas. Você percebeu que você precisa desse instrumento para aumentar o seu objeto de estudo para que você possa ver esse cidadão com maior clareza, com maior nitidez. Muito bem. Aqui, nós temos, então, o primeiro microscópio, preste atenção, chamado de microscópio simples. Por que simples? Porque ele tem apenas uma única lente. Ah, professor, mas eu estou vendo essas duas imagens aqui embaixo. Olha as duas imagens aqui embaixo. O que é isso? Ah, professor, eu conheço esse negócio. Esse negócio é uma lupa. Sim, é uma lupa. Então, a gente entende que o primeiro microscópio, obviamente que foi inventado, na verdade, seria uma lente, seria o que a gente chama hoje de uma lupa. Então, acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda, por volta de 1590. Ó, Robert Hooke viu a célula em 1665, um cadinho de ano depois ainda, né? Pelo que a gente chama Zacarias Hansen e pelo seu pai, Jansen. Então, essa família Jansen, a gente entende que foram as primeiras pessoas que descobriram um microscópio simples, muito rudimentar, muito simples, tá? Nessa época, o aparelho não apresentava nenhuma relevância para a ciência. Por quê? Porque ele era utilizado como uma espécie de brinquedo que possibilitava a observação de objetos de pequenas dimensões, pois apresentava apenas uma lente, muito semelhante a uma lupa. A lupa observava apenas estruturas externas das substâncias analisadas. Ou seja, galera, isso, para a evolução, para o estudo científico, não era nem considerado microscópio, era considerado o que a gente chama de uma lupa. E essa lupa, ela analisava apenas estruturas externas ao corpo do objeto de estudo. Bom, eu vou pegar uma formiga, eu vou analisar a formiga. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse objeto, legal, mas eu só vou estudar, obviamente, a parte externa desse organismo. Eu vou analisar os olhos, o ferrão, quantas patas tem, se tem abdômen, se tem tórax, quantas patas articuladas tem, se tem antena, se não tem, e por aí afora. Então, isso, para o mundo científico, ele não era considerado uma ferramenta muito utilizada. Por isso que a gente costuma dizer que ele era mais utilizado como um instrumento de brinquedo do que de outra coisa. Bom, seguindo, então, mais para frente aí, esse carinha chamado Robert Hooke cria o microscópio mais conhecido que a gente tem. Ele é chamado de microscópio óptico. Por que óptico? Porque utiliza luz. Pode ser luz natural, um sol, uma lâmpada, uma vela, ou pode ser luz artificial. Obviamente, seria aí uma estrutura elétrica, uma lâmpada e por aí afora. Então, microscópio óptico usa luz composto. Sabe por que ele é composto? Porque diferente do microscópio simples lá de baixo, esse cara agora, ele vai apresentar duas lentes. Por isso, composto. Ele vai apresentar uma lente voltada ao olho, chamada de lente ocular. E ele vai apresentar uma lente voltada para o objeto, chamada de objetiva. Então, a partir de agora, eu descubro o MOC. Microscópio óptico precisa de luz, seja esta, natural ou artificial. E esse microscópio é composto, porque ele terá duas lentes. Uma objetiva e uma ocular. Muito bem. Com o tempo, os microscópios foram aperfeiçoados e tornaram-se ferramentas para o estudo científico. Opa, agora sim. Acredita-se que os primeiros materiais biológicos foram observados por Antony Lewinsky. Isso em 1723. O pesquisador observou, entre outras estruturas, protozoários, doenças, bactérias e o espermatozoide. O espermatozoide masculino. Mas, apesar dos primeiros materiais biológicos terem sido vistos por essa pessoa, foi, então, o nosso amado Robert Huck, em 1665, que observou pela primeira vez a estrutura a qual chamamos de célula, de cela, de compartimento. Muito bem. Sua descoberta ficou conhecida como microscópio óptico composto. MOC, utilizando luz e agora apresentando duas lentes. Foi o que eu falei. Uma voltada para o seu olho, chamada de ocular, e outra voltada para o objeto, chamada de objetiva. Nossa, professor, é esse aí o microscópio? É, é esse aí. Esse é o microscópio óptico composto. E, a partir de agora, eu vou te detalhar quais são as partes que esse cara tem, como você faz para usar, como você sabe o quanto de aumento tem, vou te orientar tudo isso agora. Então, presta atenção, porque isso não está escrito no mapa conceitual. Bom, esse cara, então, é o microscópio óptico composto. É o MOC. Eu vou começar de cima para baixo, relatando as estruturas desse microscópio. Aqui em cima, você repara que aqui em cima, parece que tem um divisor aqui. Aqui tem a lente que você vai colocar no olho, próximo ao olho. Então, essa daqui é chamada de lente ocular. Repara que ele tem um prolongamento, geralmente, de ferro aqui para baixo, o que eu vou chamar de canhão. Então, lente ocular, aqui eu vou chamar de canhão. Muito bem. Aqui, essa região aqui, dobradinha, é chamada de braço. Essa é a região por onde você manuseia o microscópio. Então, você pega nele pelo braço. Então, por essa região. Geralmente, aqui em cima, você passa os seus dedos aqui por baixo e você acaba pegando nessa parte, que chama-se braço. Muito bem. Essa região, a gente não tem nome. Aqui, nessa região aqui, circular. Tá vendo que você tem uma região circular aqui? A gente chama de revólver. Por que a gente chama de revólver? Porque no revólver, estão presas, presta atenção em mim, as lentes objetivas. Então, aqui eu tenho uma lente objetiva, a segunda e a terceira. Professor, três lentes objetivas? Sim. Essas lentes objetivas, elas estão grudadas nessa região circular, chamada de revólver. Por que revólver? Porque assemelha muito um revólver antigo, aquele 38, que se rolava o tambor, obviamente, para a bala ficar na posição correta. Então, assemelha isso. Por isso, essa região chama, então, de revólver. E aqui, você repara que você tem, aqui, três objetivas. Uma, duas, três. Esse microscópio é moderno? Não, não é moderno. Por que não é moderno? Porque o moderno, ele tem, não três objetivas, ele tem cinco objetivas. E aqui, ele não tem uma lente ocular, ele tem duas, o que a gente chama de biocular. É aquele que se olha com os dois olhos. Aqui é um olho só. Você trabalhar horas com esse cara, olhando em um olho só, isso dá dor de cabeça. Você nem imagina. Então, as pessoas que são treinadas com isso, tem aí, uma estrutura melhorada, já está ambientada com essa situação. Mas, caso contrário, esse negócio dá uma dor de cabeça que você não vai nem imaginar. Então, voltando, eu tenho aqui a região ocular, voltada para o olho. Eu tenho aqui, o meu canhão, que suporta a lente ocular. Tenho aqui embaixo, o meu braço, que é a região por onde eu pego o microscópio, para manuseá-lo. E eu tenho aqui, meu revólver, que é essa estrutura circular. e eu tenho aqui, as minhas lentes objetivas. Por que objetiva? Porque ela vai estar voltada ao objeto, ao objeto que eu vou analisar. Muito bem. Primeira coisa, essa lente objetiva, tá? Ela tem, geralmente, presta atenção no que eu vou falar, geralmente, dez vezes de aumento. Então, essa lente ocular, perdão, ocular, ela tem dez vezes de aumento. E essas lentes objetivas, eu tenho aumentos diferenciados. geralmente, a primeira, começa com quatro vezes. A segunda, dez vezes. A terceira, com cinquenta vezes. E a quarta, com cem vezes. Então, aqui, eu só tenho três. Tá? Repara que, aqui em cima dessa lente, você tem uma lista vermelha. que você repara que a lente é menor. Provavelmente, esse cara aqui, é a lente de quatro vezes. Então, se essa lente tiver na posição correta, como que você faz pra ver, a quantidade de vezes, que você está aumentando? Olha aqui, galera. A gente percebeu, que o Robert Hooke, olhou lá, o meu pedaço de cortiça, com duzentos e setenta vezes de aumento. Como ele sabe, qual é esse valor? Fazendo o seguinte, presta atenção em mim. Eu multiplico, multiplico, o aumento da ocular, que é de dez vezes, pelo aumento da objetiva, que é quatro vezes. Quatro vezes dez, vai dar quarenta. Eu estarei analisando essa estrutura, com quarenta vezes. Muito bem. Próxima objetiva, provavelmente, essa daqui, ó. Essa daqui, deve ser, não está marcada, mas deve ser, uma objetiva de dez vezes. Como que você faz, para a gente explicar o aumento, então? Dez, da objetiva, dez, da ocular, você está aumentando, com cem vezes. Muito bem. e essa daqui da frente, deve ser a de maior aumento, a de cem vezes. A de cem vezes. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a objetiva, cem, pela ocular, dez. Cem vezes dez, deu mil vezes de aumento. O que significa, que esse microscópio, óptico composto, ele tem uma defasagem, ele tem um aumento, de no máximo, mil vezes. Beleza? Então, é assim que você vê, qual é o aumento, que você está olhando, na sua estrutura. Multiplica, o valor da lente ocular, dez vezes, pelas lentes objetivas, e você vai chegar, no valor, pelo qual você quer. Muito bem. Essa região, então, aqui, eu chamei de braço, que é onde eu pego. Você está vendo, essa região aqui, pretinha? Está vendo? Ela chama-se, platina, ou, mesa. Platina, ou, mesa. É aqui em cima, que você vai colocar, sua lâmina de vidro, para analisar, essa estrutura. Inclusive, se você olhar, aqui no meu desenho, presta atenção, bem em cima, do meu cursor, você tem um buraco, você tem uma passagem, essa passagem é o quê? Para passar luz. Então, você tem aqui, uma ponte luminosa, uma lâmpada, ela vai mandar uma luz, vai passar pelo seu tecido, ou pelo objeto, que você está vendo, ela vai entrar, na lente objetiva, aqui, ela é refletida, né, refratada, para a lente ocular, o que você vai conseguir, ver a imagem aqui em cima. Então, repara, que essa mesa, ou essa platina, tá, ela tem que ter um buraco, para passar a intensidade luminosa. Repara, que esse microscópio aqui, ele tem essa parte aqui, de metal, olha aqui para mim, bem no meu cursor ali, essa parte de metal, a gente chama de pinça, você aperta esse aqui, a pinça levanta, você põe a lâmina, solta, ela abaixa, já fica preso, para o seu material, não ficar mexendo, no microscópio. Então, ele aperta, essa parte de trás, aqui, então, é como se fosse uma alavanca, apertou a de trás, ela levanta, você põe a lâmina, e ela solta, e fica presa. Então, a gente chama isso de pinça, tá? Esse microscópio, tem duas pinças, uma lá atrás, e uma aqui. Geralmente, são duas, pega nas duas extremidades, o que, obviamente, você consegue, é, ter uma observação melhor, tá bom? Separa que aqui, você tem dois botões, professor, não estou vendo dois não, só estou vendo um, então, eu vou te mostrar, onde está os dois. Esse aqui é o maior, repara o meu cursor, esse maior, ele chama-se, botão, macro, macro, métrico, ele mexe bastante. Então, quando você coloca, o teu olho, aqui na ocular, e quer analisar, alguma coisa, muitas vezes, muitas vezes, todas as vezes, essa estrutura, ela está desfocada, então, você começa a rodar, ou para a direita, ou para a esquerda, o que você vai subir, ou descer, essa mesa preta, repara que aqui embaixo, você tem um parafuso, preso nela, então, essa mesa, levanta e abaixa, para você focar, a sua estrutura de análise, tá? Então, esse botão, escuta, macro, métrico, ele vai aumentar, esse movimento, de subir, ou de descer, essa mesa, num movimento, rápido, um movimento, grande, e você tem, esse outro botão, aqui do lado, da frente dele, que é o botão, micrométrico, ele mexe, bem pouquinho, então, é quando você, já olhou a imagem, mas ela está, meio desfocada, aí você mexe, um pouquinho, nesse botão, micrométrico, e ele vai chegar, ao foco, o que você vai, conseguir, analisar, a sua imagem, tá? O maior problema, galera, de quando a pessoa, não sabe, mexer no microscópio, é, principalmente, quebrar, as leis, eu cansei, de ver isso, na faculdade, quando eu, cursava, biologia, o que acontece, a pessoa pegava, uma objetiva, dessa grande, e ela colocava, onde está, dessa pequena, e aí, ela subia, toda a mesa, até em cima, essa é a regra, ela sobe, até em cima, só que chega ao ponto, que você não pode, chegar ao máximo, porque, a lente, encosta, na lâmina, e a lente, quebra, o que eu via, aluno, tendo que repor, essa lente, objetiva, na faculdade, ó, era muita gente, então, esse é o grande problema, você sobe, essa mesa, o máximo, mas, você tem que tomar cuidado, para ela não encostar, tá, então, é isso que faz, o botão macro, e o botão micro, aqui, ó, nesse lugar aqui, eu tenho um telector, que vai ligar, ou desligar, o microscópio, então, por exemplo, na faculdade, onde eu cursava, a gente tinha, 30 microscópios, nas bancadas, então, eram seis, a cinco microscópios, em cada bancada, eles ficavam ali, permanente, ficavam ali, obviamente, ligados, e aí, você ia usar ele, se apertava o interruptor, para quê? Para acender a lâmpada, o que a gente chama de ponte luminosa, esse cara aqui é lâmpada, não é espelho, tem alguns, mais antigos, que tem um espelho aqui, o que vai, na verdade, o espelho está aqui, ele vai refletir, para mandar a luz, para cima, na objetiva, então, esse cara aqui, ele já tem uma ponte luminosa, graças a Deus, o microscópio é melhor, e essa região aqui embaixo, toda essa plataforma, eu chamo de pé, tá? Então, eu chamo de pé, é a estrutura, obviamente, que eu vou usar, para sustentar, sustentar, o meu microscópio, beleza? Voltando, lente ocular, voltada para o olho, canhão, essa parte aqui, redonda, que gira, revolver, lentes, objetivas, sempre no plural, sempre mais de uma, ele varia de três, a cinco objetivas, tá? Eu tenho aqui, o meu braço, que é onde eu pego, o meu microscópio, aqui, e a minha mesa, ou a minha platina, tá? Aqui, eu tenho as minhas pinças, que é o que vai segurar a minha lâmina, tá? Tenho aqui o botão macro, e o botão micrométrico. Macro, o movimento é grande, micro, o movimento é bem pequeno, para me enfocar a imagem. Tenho aqui uma fonte luminosa, tenho aqui um interruptor, e tenho aqui uma base, ou também chamada de pé. Então, esse é o microscópio óptico composto. Acabou? Não. Eu preciso te ensinar, como é que você prepara, uma estrutura, para ser analisada nele. Beleza? Para isso, galera, eu vou finalizar essa nossa aula, faltam aí cinco minutinhos, não dá tempo de eu falar o que eu preciso, eu vou finalizar essa aula, e vou mandar aí um novo link, para a gente continuar essa aula, mega, hiper interessante. Tá bom? Fechou? Então, vou fechar aqui.